Olá, nós estamos ao vivo do Rio de Janeiro, do Clube Naval do Rio de Janeiro, na sede da ADESG, Associação Nacional dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra. Onde acontece uma reunião, o senador Álvaro Dias é o primeiro presidenciável a ser recebido por essa associação, que é uma associação muito importante, que existe desde 1951, já formou mais de 80 mil pessoas, tanto militares quanto civis. Então, vários representantes aqui, formados já pela Escola Superior de Guerra, estão aqui na sede do Clube Naval para ouvir o senador Álvaro Dias. Nós vamos ouvir aqui o presidente da ADESG, o general Humberto Andrade. General, boa tarde. Qual a importância dessa reunião para ouvir um candidato à presidência da República? Boa tarde. Nós, hoje, estamos recebendo aqui o senador Álvaro Dias. A ADESG tem um passado e uma tradição importante em eventos desse tipo. E nós retomamos esse contato com a população e o protagonismo que nós devemos ter na discussão de problemas nacionais. É isso que nós estamos fazendo. Fazendo nesse minuto. Para nós, é uma grande honra ter uma pessoa digna, como o senador Álvaro Dias, aqui entre nós. E o que significa a ADESG, assim, no contexto brasileiro? Um pouquinho da história da ADESG. A ADESG foi criada em 1951 pela primeira turma da ESG. E o objetivo era manter essa convivência intelectual entre civis e militares. A ADESG cumpre esse papel há 70 anos e está aqui hoje discutindo problemas de importância nacional, colocando nesse salão civis e militares. E o senador Álvaro Dias dá para nós uma contribuição importante. Muito obrigada pela entrevista. Então, nós estamos aqui ao vivo no Clube Naval do Rio. E daqui a pouco a gente vai voltar com a palestra que o senador Álvaro Dias vai fazer para esses representantes da Associação dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra. Aqui no Clube Naval, vários militares, vários civis estão chegando para ouvir as propostas do senador Álvaro Dias à presidência da República. Daqui a pouco, então, a gente volta com a palestra do senador Álvaro Dias. Tchau.